Oi, 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 doçuras! Simone Reis do blog ConfeitariaOnlineOficial.com e obrigado por estar aqui comigo. Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, se você está procurando dicas de confeitaria, tutoriais e receitas, então já te inscreve, porque toda sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal às 17 horas. É só clicar nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo e marcar no sininho. Assim você recebe uma notificação no seu Gmail. Sempre que tem vídeo novo da Cia aqui, você já recebe o aviso lá e aí você não perde nenhuma dica, nenhum tutorial. E hoje nós vamos falar sobre a receita para uma boa foto dos seus doces. Mas, primeiro roda a vinheta! Já fiz um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre os 5 motivos do porquê você fazer boas fotos dos seus doces. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima, um pontinho de exclamação branco aqui em cima, onde você pode depois assistir esse vídeo dos 5 motivos de porquê fazer boas fotos dos seus doces. E vou deixar também o link na descrição para que você conheça. Bom, e agora eu vou te falar um pouquinho sobre as fotos dos seus doces, mas, primeiro vamos falar os pontos negativos, o que você deve evitar, a receita do que você deve evitar nas suas fotos. Observe bem essas fotos que eu vou passar aqui. Você pode notar que nessas fotos, o que a gente observa, ao redor da foto tem bagunça, um saco de confeitar, uma colher suja, uma espátula suja, uma garrafa d'água, móveis, televisão no fundo, enfim, não está focada no doce. Nessa outra foto, você pode ver que não tem foco, não foi feito o foco na câmera ou no celular no momento de fazer a foto. Não houve preocupação em cuidar do foco. Nessa outra foto, a iluminação foi bem ruim. E a iluminação é fundamental para que a sua foto saia com nitidez. Outra coisa é o cenário. Você tem que cuidar para que o cenário não tenha, não apareça nada que você não queira na foto. Você pode sim agregar flores, pode agregar algum objeto, pode agregar uma xícara, uma colher bonita, um prato bonito. Mas cuidar muito para colocar coisas que tenham a ver, que tenham coerência com o seu doce. Outra coisa muito importante é o ângulo. A gente tem que cuidar qual é o ângulo. E aí não existe o ângulo certo, depende do seu doce. Se no seu doce o ângulo de baixo para cima fica mais bonito, use este. Se você achar que o ângulo dessa foto deve ser de cima para baixo, também pode ser. Não existe uma receita certa para o ângulo. Vai depender do seu doce, vai depender do que você está vendo e de qual expectativa você quer gerar na pessoa que vai ver este doce. Então, se você quiser saber a receita para uma boa foto, ou seja, as coisas boas que você deve fazer para que a sua foto seja atrativa, que ela realmente desperte nas pessoas a vontade de encomendar esse doce, eu vou deixar o link aqui embaixo do treinamento do meu colega, do André Aquio. Ele é fotógrafo profissional e especialista em fotografia para gastronomia. E ele tem um treinamento onde ele ensina como fazer essas fotos. O treinamento é todo online, todo em vídeo, e ele ensina a receita certinha para você fazer fotos dos seus doces que realmente chamem a atenção e vendam muito mais. Eu vou deixar o link do curso do André aqui embaixo para que você conheça e veja o vídeo sem compromisso nenhum. Apenas assista o primeiro vídeo para você ver como ele vai te dar dicas importantes para que você faça a receita de uma boa foto, para que você venda muito mais os seus doces. Eu espero que você tenha aproveitado essas dicas do que não fazer nas suas fotos. E até a próxima sexta-feira às 17 horas aqui no canal. Um grande beijo. E não esquece de deixar o teu like aqui. Boas fornadas!